Olha só pessoal, que maravilha, aéron surf, bermudas, elastano pessoal, pessoal, a partir de short aqui é a partir de 20 reais pessoal, olha só aqui pessoal, 8, 1 Pernambuco, 9 na frente, 89, 33, 99, 47 pessoal, olha só que maravilha aqui pessoal, pessoal, peço a vocês, inscreva lá, fornecedores do calçadão, toda mercadoria do calçadão vocês vão encontrar lá, e aqui pessoal, toda mercadoria do moda 5 vocês encontram aqui, Michel Santa Cruz, olha só essas calças aqui pessoal, simplesmente um show, um precinho ótimo demais, mas o valor dessas calças está de quanto? 35 reais pessoal, em diversas cores, como vocês estão vendo aqui, e o shortinho aqui pessoal, de 20 reais, 20 reais nesse shortinho aqui, mas que tecido é esse? Elastano, pronto, show de bola, olha só pessoal, a gente tem esse aqui também, que maravilha, em diversas cores, como vocês estão vendo, modelos também, modelos também, olha só, olha só a numeração aqui, muito bom, ô mãe, a numeração desse short, vai até quanto? Do M ao Extra GG, do M ao Extra GG, olha só que maravilha pessoal, esse primeiro show, é 20 reais o pequenininho, e é 30 não é o de cima? É, esse daqui, esse daí é o inferniado, sei, de 30 reais ele? Mas esse short feminino tá de quanto? 20 20 reais pessoal, feminino, supermercado uma maravilha, temos ele aqui em diversas cores, como vocês estão vendo aqui, em estampas diferentes, olha só que maravilha aqui, supermercado um show, olha só o short feminino, várias estampas, como a gente já falou pra vocês aqui, né? Esse primeiro tem uma maravilha mesmo, ô mãe, a partir de quantas peças? Pedido mínimo pra entrega, pra discussões? A partir de 10 peças fazemos entrega, 10 peças já tá fazendo entrega, não é isso? Pronto pessoal, então tá aí a informação, vou passar pra vocês aqui o telefone, Aeron Surf Bermudas Elastano, o contato pessoal, o contato tá aqui, olha só, é 81 Pernambuco, 9 da frente, 89 33 99 47 O celular não tá ajudando, pessoal, olha só, setor amarelo, rua F, o box aqui é o 120, moda 100, Santa Cruz, e a cidade pessoal, Santa Cruz do Capari, Pernambuco, então a gente se encontra aqui pessoal Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estuda através desse canal pra enganar o caro do nosso conhecedor, com vídeo rápido, curto, mais direto, bem informativo, tem a quantidade e tem um valor, tá bom? Então é isso, valeu e tomo justo, olha só que maravilha aqui, supermercado um show Obrigado